Inaugurado o Centro de Monitoramento da Força Nacional de Segurança Pública, a unidade vai coordenar operações em todo o Brasil, inclusive na Copa do Mundo. E veja também, mais de 1 milhão e 200 mil candidatos se inscreveram na segunda edição deste ano do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. E está disponível a partir de hoje na internet a relação de vagas por curso e instituição do ProUni, o programa que oferece bolsas de estudos em instituições de ensino superior. E ainda nesta edição do NBR Notícias. 38% dos serviços de alimentação no Brasil são certificados com nota máxima pela Anvisa. Mais de 2 mil restaurantes e lanchonetes de 26 cidades do país foram avaliados. A ideia é incentivar os estabelecimentos a melhorarem o padrão de qualidade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 1 milhão e 200 mil candidatos se inscreveram na segunda edição deste ano do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Carandina, boa noite. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. Este número de inscritos no SISU é recorde e representa um aumento de 54% em relação ao que foi registrado no mesmo período do ano passado. Nesta edição do SISU são oferecidas 51 mil vagas pelo sistema que permite aos estudantes que fizeram o Enem do ano passado disputar uma vaga em instituições públicas de ensino superior. São quase 12 mil vagas a mais do que o oferecido no segundo semestre de 2013. Os cursos mais disputados são os de Medicina na Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade Federal do Maranhão. A primeira chamada vai ser nesta sexta-feira e a matrícula dos selecionados na semana que vem, de segunda a sexta-feira, menos na quinta-feira, Aline, quando a seleção brasileira estreia na Copa do Mundo de Futebol. O ministro da Educação, Henrique Paim, disse que os resultados do SISU revelam uma mudança em curso no país. São resultados bastante expressivos que demonstram que o país está mudando, o país está construindo o imaginário da juventude brasileira, das famílias, em torno da questão da educação superior e da educação como ascensão social. Isso gera um interesse cada vez maior por encontrar nas políticas do governo federal as oportunidades que estão sendo ofertadas. E também na semana que vem, também na segunda-feira, começam as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo para estudantes de baixa renda que ainda não têm curso superior. Vão ser oferecidas 115 mil bolsas aproximadamente, 71 mil totais integrais e 41 mil, ou melhor, 73 mil integrais e 41 mil parciais. Por isso, o grande destaque são os cursos de engenharia. Vão ser 12 mil bolsas de estudos para esses cursos, o que representa praticamente o dobro do que foi oferecido para cursos de engenharia na segunda edição do ProUni, em 2013. As inscrições do ProUni vão ser de segunda a quarta-feira da semana que vem, de 9 a 11, portanto, e devem ser feitas pela internet. Aline. Tá ok, Ricardo Carandina. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. A segunda reunião deste ano do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, hoje, aqui em Brasília, avaliou propostas de políticas públicas para o país. No encontro, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço das ações de governo para a melhoria da infraestrutura e da inclusão social. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, iniciou as apresentações fazendo um balanço da oferta de crédito no país nos últimos 10 anos. O volume de crédito como percentual do PIB, ele caminhava em torno de 25, 26% do PIB há uns 10 anos atrás e hoje ele duplicou. Hoje ele representa mais de 55% do PIB. A ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, falou sobre os resultados dos três anos do programa Brasil Sem Miséria, que conseguiu integrar ações de transferência de renda, inclusão produtiva e acesso a serviços voltadas para a população de baixa renda. O Brasil Sem Miséria é um plano multidimensional, intersetorial, que envolve a grande maioria dos ministérios do governo. Estimamos que mesmo com esse esforço concentrado, feito em parceria, na verdade, com os nossos municípios lá na ponta, ainda existam hoje 300 mil famílias a serem localizadas. Pronatec, Educação, Copa do Mundo e Mobilidade Urbana foram outros assuntos abordados durante a reunião do Conselho. A presidenta Dilma Rousseff fechou a reunião falando sobre os avanços dos programas em infraestrutura na última década, principalmente o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e o Programa de Investimentos em Logística. Dilma Rousseff destacou os avanços do PAC-1 na realização de obras públicas no país, ajudada por melhores condições de crédito para construções de longo prazo. Já o PAC-2 foi centrado na parceria público-privada, por meio das concessões de rodovias, por exemplo. As empresas operadoras da concessão têm que ter pelo menos 10% das obras prontas até poderem iniciar a cobrança de pedágio e um prazo máximo de cinco anos para terminarem o projeto. Só no PAC-2 foram 5.348 quilômetros de rodovias concedidas, resultando num total de 8.630 quilômetros, o que corresponde a 15% da malha rodoviária federal. A presidenta Dilma Rousseff também sinalizou o número de moradias a serem contratadas na próxima etapa do Minha Casa Minha Vida. O total de contratações das duas últimas etapas deve chegar até o final deste ano a 3.750.000 moradias. Desse total, mais de 1.700.000 casas já foram entregues às famílias beneficiadas. No caso do Minha Casa Minha Vida 3, nós achamos que mais uma vez é necessário abrir a mesma metodologia que sempre usamos, a consulta. Consultar as empresas, consultar os movimentos, consultar todos os interessados, inclusive os estados. Nós estamos propondo uma definição de 3 milhões. Fizemos uma sondagem, estamos em 3 milhões. Se for a mesma ampliação do período 11, 14, nós vamos chegar a 4 milhões, em torno de 4 milhões. O que daria 1 milhão de moradias a ano. Mais de 50 anos depois, o Brasil volta a sediar uma Copa do Mundo de Futebol. A bola vai correr os gramados de 12 cidades brasileiras de norte ao sul do país. E o pontapé inicial vai ser dado em São Paulo, a sétima cidade mais populosa do planeta. No dia 12 de junho, todos os olhos vão estar voltados para o Itaquerão, palco do jogo de abertura. Brasil e Croácia. Mas na capital paulista não é só bola no pé. A cidade se preparou para receber quem vem de fora e a expectativa para o Mundial é grande. Esse aqui é o Marco Zero de São Paulo. Indica o centro geográfico de uma cidade mundialmente conhecida como importante polo econômico, cultural e político. Tudo começou 460 anos atrás, quando padres jesuítas fundaram uma vila. E monumentos até hoje mantêm essa história na realidade de paulistanos e turistas, como é o caso da Catedral da Sé. 1 milhão e 200 mil turistas brasileiros, além de 258 mil de outros países, devem visitar a capital paulista durante o Mundial. Mais de 200 placas, como essa, estão instaladas em monumentos para guiar os visitantes. Possuem textos em português, inglês, espanhol e também o QR Code. Por meio do smartphone, o código leva a um site na internet com mais informações sobre o local. Turistas de 186 países adquiriram ingressos para essa Copa. Esse investimento que eles fazem gera riqueza, gera empregos e dinamiza não apenas as economias das cidades sérias, mas também das cidades que vão ser visitadas. O mercado municipal, mais conhecido como Mercadão, é parada obrigatória na capital. Opções não faltam. Ervas, especiarias e temperos para todos os gostos. O Felipe trabalha aqui nessa banca do Mercadão e já tem até ingresso para assistir um dos jogos da Copa. Qual é esse jogo? Como é que está a expectativa, Felipe? A expectativa é muito grande. Estou esperando o jogo da semifinal aqui na Arena Corinthians. E se conseguiu liberação fácil. Amaury, fica o gerente dele. Conta aí como é que foi essa história. Não, não. Está liberado. Ele vai poder assistir o jogo. Espero que ele venha a dar sorte, né? Que o Brasil venha a ganhar a semifinal. São tantas delícias que até Miss abandona a dieta e mandam um recado para a seleção. Para a minha vida! Para quem pensa em atividade física e contato com a natureza, o Parque do Ibirapuera é uma boa pedida aqui em São Paulo. Um exemplo é essa turma aqui de corredores. Já tem até quem se preparou para a Copa do Mundo, né Maria? O que você já comprou? Eu comprei o kit de Copa, veio o boneco, a camiseta, uns apitos. Estou pronta. E o Doroteu mora lá perto do Itaquerão Estádio, que vai receber a abertura dos jogos. O que você já percebe de melhorias na sua região? As ruas, limparam as ruas todas, fizeram viadutos e está muito legal lá. E a Ilda está na expectativa também para o Mundial, né? Como é que vai acompanhar os jogos? Acompanhando junto com a família, em casa, comendo uma pipoca. Bacana. Professor, e nos dias do Mundial já faz aí quatro copas mais ou menos, né? O professor da turma de corredores, libera o povo, não libera? Como os jogos são à tarde, e o nosso treino é justamente à tarde, eu dispenso o pessoal. Para assistir em casa, com a família, outra história, né? Bacana. Então todo mundo torcendo para o Brasil, né? Com certeza, com certeza. Vai dar Brasil? Vai! Fim do expediente, momento do happy hour. E se o dia é de partida, de futebol, aí a combinação fica perfeita. Nada melhor que vir para o bar e acompanhar os jogos com os amigos. É o caso do Marcelo e do Nilson, e na Copa do Mundo não vai ser diferente. Nós teremos a tradição, todos os jogos aqui. E Nilson, você acha que a torcida brasileira vai ser um reforço, então? Com certeza, a nossa torcida é o décimo segundo jogador. Seu Edmilson também frequenta o bar, e uma combinação é sagrada. Seu Edmilson, qual que é a boa pedida aí, quando o senhor chega para poder acompanhar? A cerveja e o amendoim, né? É. E o amendoim e a cerveja é uma boa combinação? Amendoim e o sol, né? Queira gosto e tal. O mercado está atento. Só essa indústria recebeu financiamento público federal de 25 milhões de reais para aproveitar a Copa, aumentar a produção e ainda exportar para a América do Norte. Acho maravilhoso o que a Copa do Mundo vai estar oferecendo de oportunidade para nós brasileiros. Na 25 de março, tradicional comércio de rua na capital, as lojas já estampam as cores do Brasil. Tem corneta, balão, apito e falta pouco para todo mundo torcer pela seleção, assim como a Lidiane. Adoro torcer para o Brasil. Não sou muito de futebol, mas quando é a seleção, estou lá de blusa amarela, já comprei a minha. Oferecer mais qualidade para o consumidor que frequenta bares, restaurantes e lanchonetes. Essa é a ideia de um trabalho da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que avaliou recentemente mais de 2 mil estabelecimentos de 26 cidades, incluindo 11 sedes de jogos da Copa do Mundo. 38% dos serviços de alimentação aqui no Brasil foram certificados com nota máxima. Nesse segundo ciclo de avaliação, foram inspecionados 2 mil e 75 bares, restaurantes e lanchonetes de 26 cidades, incluindo 11 sedes de jogos da Copa. A avaliação foi bem detalhada. São critérios que vão desde a higienização correta dos utensílios da cozinha até as embalagens utilizadas para armazenar os alimentos. Para a Anvisa, essa medida deve estimular os estabelecimentos a buscarem um padrão de qualidade cada vez mais elevado para o consumidor. Só a capital baiana, Salvador, não aderiu ao projeto. Estabelecimentos de 12 aeroportos da cidade-sede do Mundial também foram analisados. A partir de agora, cada uma dessas empresas vai exibir um tipo de selo, de categoria A, B ou C, de acordo com a nota recebida. A categoria A vai para os que tiveram a melhor classificação, com poucas falhas em relação à vigilância sanitária. 38% do total de estabelecimentos ficaram nessa categoria. A categoria B contempla os locais que apresentaram falhas consideradas de baixo e médio impacto pela Anvisa. E a categoria C é para aqueles estabelecimentos que cometeram mais falhas, porém ainda dentro dos padrões aceitáveis para a vigilância sanitária. Os que não receberam nenhum dos três selos é porque estão pendentes com as normas sanitárias ou foram até interditados. O ministro da Saúde destaca que as categorias A, B ou C estão de acordo com a legislação. A população brasileira, quando for olhar o seu restaurante e ele tiver lá a classificação, a categorização como A, B ou C, ele está entrando num estabelecimento que cumpre a vigilância sanitária, ou seja, que faz manipulação, conservação, a preparação do alimento de forma segura em respeito à legislação. Em Brasília, 154 empresas passaram pela avaliação. Essa cafeteria ficou na categoria B. Para o sócio da empresa, o resultado significa um reconhecimento pelo trabalho feito, além da vontade de melhorar. Como a gente conseguiu esse padrão que ficou abaixo um pouco do A, agora a gente vai se inteirar com nossos colaboradores para saber como superar essas dificuldades, essas pequenas deficiências e atingir o selo A, que eu acho que é o desafio nosso agora. Os números dessa avaliação, feita de janeiro a maio deste ano, foram melhores do que na etapa anterior, do fim do ano passado. Quase metade dos restaurantes aumentaram a categoria de lá para cá. Os estabelecimentos fizeram a autoavaliação e todos os quesitos são de conhecimento do proprietário, do gerente, das pessoas que trabalham no estabelecimento. Então, é mais fácil agora saber, olha, eu preciso melhorar nesse ponto para poder atingir uma outra categoria. Ou aqueles que estão pendentes, eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso. Então, fica mais fácil para o dia a dia do estabelecimento buscar cada vez mais qualidade segundo o que está colocado nesse instrumento. Foi inaugurado hoje aqui em Brasília o Centro de Gerenciamento e Monitoramento da Força Nacional de Segurança Pública. A unidade vai coordenar operações da Força em todo o Brasil, inclusive na Copa do Mundo. O novo centro já está funcionando na sede da Força Nacional e permite que coordenadores orientem as equipes espalhadas por todo o país. Hoje, são mais de 12.300 integrantes da Força em condições de serem mobilizados e 39 operações em andamento em 15 estados. Dez delas estão relacionadas à Copa do Mundo. Este centro é específico da Força Nacional e vai dialogar exatamente com as coordenações gerais estabelecidas nos estados durante a Copa. Depois da Copa, ele continuará gerindo a Força Nacional em todas as suas ações nos territórios, dialogando com os centros de comando e controle que, evidentemente, possam exigir a necessidade da intervenção da Força Nacional nos estados. O assunto ainda é Copa do Mundo. Crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência estão no foco do Plano de Mobilização da Rede Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. A ideia é garantir a segurança dessas pessoas antes e durante o Mundial por meio de uma ação integrada entre Polícia, Ministério Público e Secretarias de Segurança. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Esse plano operacional teve início em 12 de maio e é voltado para as 12 cidades-sedes da Copa do Mundo. Quem está ao meu lado e tem mais informações é a ministra Ideli Salvat, da Secretaria de Direitos Humanos. Boa noite, ministra. Como que vai funcionar essa ação integrada entre diversos órgãos? Houve, inclusive, um preparo específico para os conselhos tutelares, não foi isso? Exatamente. Aliás, nós já treinamos todo este plano, esta agenda de convergência na Copa das Confederações. Então, nas seis cidades onde aconteceram os jogos no ano passado, a gente já trabalhou articulado e agora vai funcionar nas 12 cidades-sede. Como é que vai funcionar? Primeiro, nós estamos integrando a rede de proteção. Então, são os conselhos tutelares que nós equipamos, o governo federal doou o carro, o computador, ou seja, estruturou os conselhos tutelares, são mais de 1.200 conselhos tutelares em todo o Brasil que receberam já os equipamentos. Então, é conselho tutelar articulado com delegacia de polícia, a área jurídica, também a vara que cuida da criança e do adolescente. Os nossos centros de referência federal, os nossos CREAS, que vão estar trabalhando em conjunto, em plantão permanente, com equipes móveis e atuando diretamente ligado ao controle que vai estar centralizado em cada uma das cidades-sede, recebendo as denúncias pelos nossos dois instrumentos de parceria com a população, que é o Disque 100, onde a pessoa, vendo qualquer problema com criança, com adolescente, com pessoa deficiente, com população de rua, nos aciona, a gente encaminha a autoridade mais próxima ou a central, que vai estar funcionando durante os jogos, ou então o aplicativo, que é um instrumento fantástico, a pessoa instala no celular e aí, se ela percebe algo que ela quer denunciar ou que ela quer socorrer, ela aciona o aplicativo e no aplicativo aparece tudo o que tem no entorno dela, por georreferenciamento. Então tem o conselho tutelar, a delegacia de polícia, o hospital, então ou ela pode ligar ou ela pode ir pela rota, o GPS dá a rota para a pessoa poder chegar. Então nós vamos trabalhar muito articulado, em plantão.